Olha, as ferrovias, sabidamente, são hoje um modo de transporte, um modal ferroviário, é uma das coisas mais importantes, acho que, quando se fala de meio ambiente, quando se fala de sustentabilidade. Jorge Luiz Bastos, presidente da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O modal ferroviário, vamos ter um impulso no Brasil? Com certeza, nós estamos trabalhando para que esses contratos que hoje existem das ferrovias, eles sejam modificados e com grandes investimentos nesses contratos. Então, nós estamos trabalhando para isso, junto com as concessionárias, nós temos certeza que, ainda este ano e o ano que vem, nós vamos ter grandes investimentos nas ferrovias brasileiras. Uma feira como essa, o Negócios nos Trilhos, a quem acompanha há muitos anos, desde a época do Gerson, acho que é uma feira importantíssima, porque ela traz de volta a importância do Negócios nos Trilhos. Com certeza, o Gerson é um visionário, você vê que é 18ª feira, eu falei isso com um saudosismo tremendo, porque o cara conseguiu realizar seguidamente essa feira em momentos difíceis. Hoje você vê a grandeza da feira, é um negócio fantástico, eu acho que é um momento da ferrovia no Brasil, eu acho que o governo está entendendo isso, está investindo, está fazendo todos os esforços para que esses investimentos venham o mais rápido possível, para que nós possamos trazer. Diminuir o custo de carga no Brasil, então é importante a ferrovia nesse modal. Com a ferrovia nós conseguimos trazer a matéria, a prima, num preço, num custo mais baixo, que vai dar um valor agregado muito maior para o Brasil nas exportações. Muito obrigado, muito sucesso, esperamos que a coisa vai agora. Com certeza, é isso que nós esperamos. Parabéns a todos que estão realizando a feira, parabéns. Eu acho que vai ser um grande evento. Muito obrigado. Obrigado, a gente continua. Até já.